Olá, vamos lá mais uma vez para a nossa segunda live esperar o pessoal entrar, como é de praxe Muito bem, sejam todos bem-vindos por favor, confirmem como está o áudio e a imagem e assim que tudo for confirmado aí daremos início ao nosso tema de hoje Tudo certo, maravilha Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao Instituto Hugo de São Vítor dentro dessa nossa série de lives aqui durante essa semana toda sempre às 17 horas especialmente para o pessoal do nosso grupo do Telegram que é um grupo de formação de professores e pais homeschoolers, ou seja, pais que fazem às vezes de professores também ontem nós tivemos um tema que não tem nada a ver com o de hoje hoje é uma coisa muito mais prática e obviamente nós não conseguiremos esgotar todos os assuntos nós temos duas coisas para tratar uma são métodos, métodos de ensino e métodos de estudo pois as duas coisas estão ligadas a uma a outra mas nós podemos falar assim métodos educacionais, métodos pedagógicos e o outro tema é currículo e grade escolar métodos de ensino bem, essa palavra ela entra junto com a modernidade muito em voga para tudo é preciso um método nós vemos ali que há princípios há um esboço de uma metodologia bastante certeira para qualquer coisa já na obra de Aristóteles lá no passado mas no que consiste exatamente um método um método ele pode variar sempre muito dependendo do fim que eu almejo um método ele é um meio ele é sempre um meio para alcançar um fim e a variedade de métodos é justamente pela própria característica de cada disciplina então quando eu tenho assim, eu estudo um idioma por exemplo, o fim é o domínio daquele idioma então eu preciso saber aquilo que são os four skills por exemplo, como dizem os americanos eu preciso saber ler, escrever, escutar entender aquilo que eu escuto e também falar então este é o fim mas este é o método não, eu posso ter vários métodos diferentes que cheguem que cheguem neste mesmo fim quais são os fins do aprendizado da matemática conhecer as quantidades dominar os números para melhor descrever as quantidades saber lidar com quantidades e para isso existem diversos métodos então existe o fim e existe o método que é sempre um meio isso tem que estar muito claro agora, qualitativamente os métodos variam bastante nós podemos ter métodos mais eficazes para alcançar aquele fim métodos que realmente alcançam esse fim métodos que de todos são ruins porque não me levam a lugar algum ou mesmo métodos bons para algumas coisas e que não são bons para outras por exemplo, quando eu jogo xadrez para ativar, para exercitar a minha capacidade de concentração a minha capacidade de raciocínio lógico e diversas outras coisas isso pode até ser um bom método para todas essas coisas mas se eu não aprender a jogar xadrez se eu nunca ganhar nenhuma partida certo? é um método bastante problemático quando se trata do xadrez em si a mesma coisa com o ensino do latim por exemplo o sujeito estuda latim para ficar mais inteligente para desenvolver o raciocínio lógico para desenvolver desenvolver-se mais na sua capacidade na língua materna mesmo na sua desenvoltura da língua materna que no caso é o português e tal há diversos fins paralelos a isso mas quando eu não cumpro com o fim mesmo que é saber a língua bem, esses métodos eles não podem ser considerados eficazes para a aquisição da língua latina assim é com os métodos de matemática olha, eu estudei muito tempo matemática isso me tornou um homem melhor isso fez com que isso fez com que eu me tornasse mais culto sei lá o que e tal mas eu não sei calcular ali fazer uma regra de 3 certo? eu não sei calcular a porcentagem ou qualquer coisa ou qualquer coisa assim não é um método bom então nós temos que realmente ter tudo isso muito claro quando estamos falando de métodos nós estamos falando de um fim a ser alcançado e nós precisamos encontrar métodos que nos ajudem a alcançar esse fim se nós não tivermos muito de forma muito clara isso quais são os fins de cada uma das disciplinas certo? que nós vamos estudar que nós vamos ensinar e tudo isso vai ficar muito difícil que nós consigamos inclusive passar para a nossa segunda parte aqui da live que já começa daqui a pouco que é a grade curricular nós precisamos primeiro ter em mente quais são os fins não é? muito bem dito isto certo? há uma variedade de métodos muito bem eles precisam cumprir um fim eles precisam fazer eles são meios para que nós consigamos atingir um fim específico bem qual é o melhor de cada um isso depende infelizmente é esta a resposta depende muito porque as pessoas também são diferentes e nós podemos sim perder a metade da nossa vida descobrindo quais são os tipos de pessoas e quais os métodos se adaptam melhor a cada um dos tipos de pessoas então nós ali pegamos os temperamentos ou pegamos aqueles 16 tipos de personalidade ou a caracterologia lá do teu frasto sei lá o que e aí vamos montar assim descobrir quais são os melhores métodos para cada disciplina para cada tipo de pessoa e assim vai né? podemos gastar toda a nossa vida fazendo isso né? e mesmo que uma pessoa se dedique só a isso não quer dizer que ele chegará a uma conclusão muito acertada a questão é que nós temos que conhecer muitos métodos conhecer muitos meios porque só nós conhecemos a nós mesmos e só nós conhecemos os nossos alunos obviamente eu posso perguntar para um professor experiente que me conheça qual o melhor método para mim para que eu aprenda certa disciplina para que eu domine certo ramo do conhecimento para que eu consiga da forma mais eficaz possível e eficiente estudar algum assunto mas para isso é preciso que o professor te conheça e te conheça muito bem certo? se não qual é a solução? é conhecer tudo é conhecer muitíssimos métodos eu quero estudar idiomas qual é o melhor livro? não sei certo? não sei para ti eu não sei tu já estudaste algum idioma? ah nunca estudei eu disse bom é vai ser muito difícil porque tu ainda não sabes como se dá o processo do estudo do idioma então vamos ter aqui que indicar alguns métodos que possam servir a ti é óbvio que há critérios muito específicos não é? quando a gente vê que é um método aí vagabundo da escolinha de idioma da esquina que tem ali um monte de figurinha três frases por página não é? e para fazer o curso todo tem que pagar 500 reais por mês de material didático porque vai trocando o livro aí a gente já começa a desconfiar certo ou um curso que seja totalmente tendencioso não é? como é por exemplo na Alemanha eles são campeões disso em fazer cursos tendenciosos dependendo da época que existe então há lá os métodos do período nazista em que para o sujeito estudar francês os textos todos estão falando como os franceses são inferiores em cultura aos alemães e o método de inglês diz que como os ingleses são inferiores em cultura aos alemães ele ensina inglês falando sobre essas coisas depois os métodos do período comunista são tendenciosos também que só ficam falando da luta de classes e de como os trabalhadores do campo e da cidade devem se unir pelo bem comum da cultura não sei o que e tal hoje em dia são os métodos da ecologia então ali no terceiro terceira página já estão ensinando quais são os tipos de tonéis que o lixo deve ser separado e não sei o que e tal obviamente isso não quer dizer que seja ruim em si que ele te impeça de chegar àquele fim não quer dizer mas tem-se que contar com isso que há um conteúdo por trás que não necessariamente um objetivo por trás que não necessariamente é o mais nobre e assim com tudo e assim com tudo não só para idiomas eu ilustro aqui com idiomas porque é o que eu mais conheço com o que eu mais eu mais trabalho e porque linguagem como nós vimos ontem é importantíssimo certo é por onde nós devemos começar e o estudo do idioma estrangeiro sempre fez parte do currículo de todas aquelas pessoas que gostam que desejassem levar uma vida de estudos não é sejam sejam idiomas antigos clássicos ou idiomas idiomas modernos certo então assim para concluirmos essa parte do método é importante conhecer muitos métodos obviamente que sejam os mais consagrados eu pego ali nos livros mais consagrados pego algumas indicações vou pesquisando e tal vou olhando vou na biblioteca vou numa livraria alguma coisa assim vou numa livraria vou numa biblioteca e começo a realmente me interessar por aquilo certo mas já começa a estudar não adianta só ah primeiro eu vou olhar o índice de todos os livros aqui de matemática para ver o que mais me agrada não começa a estudar bom depois larga vai para outro e assim vai é assim ou tu pegas um professor e que vai te expor da melhor forma possível o assunto e vai conhecer como é que tu fazes para tu realmente estudares isso é insubstituível teres um professor que te conheça é algo insubstituível e que não é não pode ser feito de outra forma não há nada melhor do que isso para a educação foi assim desde sempre nós não somos nós que vamos negar esta esta realidade grade curricular certo matérias segunda parte da nossa live é óbvio que de acordo com a história da educação e de acordo com a a própria realidade em que nós vivemos nós temos dois duas grandes dois grandes grupos de coisas para estudar primeiro como nós falamos ontem é a linguagem e a segunda o pessoal vai dizer ah é ciências exatas né porque a linguagem não é exata não tudo é ciências humanas certo toda ciência ela é humana não tem essa história de dizer que uma coisa não isso aqui independe do ser humano claro que não quem faz a matemática quem faz a geometria física e tudo isso são os homens não há nada mais humano do que calcular fazer uma equação do segundo grau isso é coisa certo humaníssima então mas existem essas duas coisas a linguagem e a realidade material física certo dentro disso nós vamos separar por disciplinas tudo aquilo que hoje nós chamamos de ciências não é que nós estudamos na escola como sendo dali começa não é desde o primário indo até a quinta série mais ou menos e aí nós mudamos e passamos a dividir cada vez mais não é as ciências em física biologia química e tudo isso tudo isso sempre se estudou com outro nome obviamente não é isso aí se estuda com o nome de primeiro física que quer dizer natureza em geral depois nós passamos a chamar isso de história natural certo física como os romanos chamavam depois história natural depois nós usamos filosofia da natureza ou cosmologia e nós vamos indo assim adiante até chegarmos hoje que nós não encontramos mais nenhuma ligação entre o que seja física ou que seja química ou que seja biologia porque na nossa na nossa vida escolar essas coisas eram bastante estanques não é o que nós estávamos estudando em biologia não tinha nenhuma relação com aquilo que nós estudávamos em física que não tinha nenhuma relação com que estudávamos em matemática e assim por diante certo então nós tendemos a separar muito essas coisas assim como nós temos a capacidade de separar também aquilo que nós chamamos de uma forma meio leviana de ciências humanas certo ou de humanidades nós separamos o que é literatura do que é gramática da língua portuguesa do que é história do que é sociologia do que é filosofia do que é escrita do que é redação então assim numa prova de vestibular nós encontramos todas essas coisas separadas e é por isso que nós devemos estudar todas elas estudar todas essas coisas de forma separada o que não faz sentido nenhum se nós vamos estudar gramática é a partir dos textos literários e se nós vamos escrever que seja tendo o modelo dos grandes autores dos grandes escritores se nós vamos estudar história que nós conheçamos também a literatura e a arte de cada período e de cada período histórico que conheçamos a escultura a dança o teatro de cada um dos períodos históricos tudo isso deve estar ligado assim como as a matéria sendo estudada por nós quando nós estudamos por exemplo em geografia e aí nós vemos que existe na nossa própria região estudando não é dar o exemplo aqui do Rio Grande do Sul nós estudamos aqui a geografia do Rio Grande do Sul e aí nós vemos que há formações de graníticas e há formações basálticas se é que pode ser chamado assim mas formações de granito e formações de basalto a formação de granito é mais próxima do litoral a formação de basalto é mais para o interior e aí não há um professor de química ou o próprio professor de geografia que explique muitas vezes minimamente que a composição química do granito e do basalto é a mesma e que tudo depende da velocidade do resfriamento daquelas rochas e qual é a composição química então de cada uma dessas pedras e o que isso interfere por exemplo na economia de cada uma dessas regiões ou na vegetação e por sua vez também na agricultura e na pecuária de cada uma dessas regiões vejam que nada está interligado porque uma coisa é biologia outra coisa certo então nós é nós estudamos sim que podemos plantar soja em tal região café em outra e criar gado em outra mas isso não tem nada a ver com aula de isso nós estudamos em geografia e em biologia nós não isso não tem nada a ver com o fato de dos seres vivos dependendo das condições climáticas e físicas mesmo de um relevo se darem melhor do que outros certo então nós vamos criar gado na montanha e cabras na planície não nós vamos plantar uva no litoral e coco nas montanhas não porque isso se dá quem explica isso bom de acordo com a ciência moderna é a biologia e por que nós não ligamos uma coisa com a outra então vejamos a partir de uma informação que normalmente diz é nós pegamos através lá da literatura mesmo não é como falávamos ontem o nosso interesse pelo Egito por exemplo pode ser despertado pela leitura de certo romance de certa tragédia certo de qualquer coisa que se passe no Egito não precisa ser coisa antiga pode ser sei lá nós estamos ali lendo essa de Queiroz e aí ele fala de alguma viagem ao Egito estamos lá lendo Júlio Verden certo volta ao mundo em 80 dias e aí nós vamos vendo cada um daqueles lugares e aquelas informações nos despertam certos interesses pela geografia pela história pela e aí quando nós vemos em termos de de geografia nós vemos que há uma certa vegetação e uma certa fauna e uma certa flora então nós vamos nos interessar pela parte biológica e nós vamos trabalhar ver aquilo pelo clima certo quais são as influências do clima naquilo tudo e porque é que quimicamente algo acontece ali naquela água que impede a existência de certos tipos de que depois impedirá a existência de certos tipos de peixes e não sei o que vejam tudo está ligado nós não podemos separar as coisas o interesse vivo que te dá uma obra de arte como é uma obra literária ou uma peça de teatro ou até mesmo um filme até mesmo um filme depois pode puxar uma linha que fará com que seja necessário que eu estude realmente química física biologia e todas essas coisas se a grade curricular afinal este é o título aqui dessa dessa live se a grade curricular não pensar nisso nós não estamos estudando nós não estamos ensinando o que nós estamos fazendo é simplesmente nos preparando para cumprir certas funções ali para passar numa prova para memorizar certos elementos e tal mas não se eu não consigo ligar uma coisa com a outra se eu não consigo tirar as minhas próprias conclusões dos meus estudos certo se aquilo tudo parece ser coisas estanques e se eu vejo como é o maior absurdo que pode existir eu vejo professores de biologia que dizerem que não estudaram química porque não gostam de química ou vice e versa ou matemáticos que não gostam de física ou vice e versa ou professores de literatura que dizem que não gostam de ciências ou vice e versa tem alguma coisa muito errada não pode ser assim porque um professor e esse aqui é um grupo de formação de professores um professor ele precisa amar o conhecimento por mais que ele vai se dedicar se especializar em uma área específica que isso é bom mas ele não pode encarar como se as diferentes disciplinas as diferentes províncias do conhecimento lutassem umas contra contra as outras e ele tivesse que escolher algum exército ao qual pertencer não é assim o conhecimento humano ele é humano e dentro do conhecimento humano nós dividimos algumas coisas para podermos focar naquilo e entender melhor essa é a filosofia das ciências todas não quero entrar nesse nesse ponto específico aqui eu quero tratar dessa questão bem prática professor nós todos eu sempre preciso relembrar isso a mim mesmo nós precisamos amar o conhecimento e nos dedicar a conhecer as coisas por mais que isso doa por mais que eu não tenha vontade eu sei como é sujeito professor de literatura eu não quero agora estudar história eu não quero ter que estudar física para entender melhor isso aqui não eu tenho que deixar com que a minha curiosidade que é tão natural como diria Aristóteles pela natureza nós já queremos saber nós temos que deixar nossa natureza que faz com que nós queiramos saber das coisas nos incite a realmente buscar esse saber que nos incite a nos esforçar por todas por saber todas essas coisas muito obrigado a todos até amanhã também às 17 horas aqui no Instituto Hugo e São Vitor para mais uma live dessa nossa semana de formação de professores e pais homeschoolers e aí